E aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, com mais um vídeo da X-Planion, esse vídeo número com 101 E bom galera, com a Kiko Sess, na site aí, são Papapapa X, Sierra de Arlego, governo de Santa Catarina, pra Vazão Volta e Filoripa, pra Guarulhos e São Paulo Essa aeronave aí foi vendida recentemente lá pro governo com Marco Crosco Sul Foi vendida, foi em outubro de 2019, tá? Mas bom, eu fiz o plano de forma, você quer colar a Serat e a K3, pois, tá? Então bora lá E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Autopilot. Tchau, tchau. 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 100 50 40 30 10 30 30 30 30 30 32 33 33 33 33 33 33 34 33 33 34 34 39 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL